Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, eu sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, simbora pessoal, pra mais uma leva daqueles Brutalites que estão disponíveis lá nos itens de temporada pra compra com as moedas prateadas, já consegui adquirir mais alguns aqui pra gente poder fazer essa coletânea, continuando dos outros dois vídeos ali que nós já fizemos, então sejam todos muito bem-vindos se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, que estão embaixo no comentário fixado também, conto com vocês aí meus amigos. Nesse vídeo aqui, como vocês já viram aí na nossa thumbnail, nós teremos aqui Brutalites de Raiden, Kung Lao, Ghostface, sim, já aproveitei pra poder comprar os outros dois Brutalites novos ali do personagem que eles adicionaram nos itens de temporada também, Johnny Cage e Quan Chi. Então, como sempre fazemos aqui, vou fazer um cortezinho pra luta contra o Reptile pra já começarmos aí com esses Brutalites. Vamos lá! Começando aqui com o nosso querido Raiden, pra gente poder ver os dois Brutalites novos do personagem, temos aqui o primeiro deles chamado Esplêndido, que nós temos que fazer meia lua pra trás e triângulo amplificado e segurar o triângulo durante a execução desse golpe. Então, vamos ver. Opa, quase que eu mato. Segurei. E foi! Nossa Senhora! Estourou o zóio do cara? Não foi uma cara mesmo? Mentira, foi o zóio. Rapaz do céu, é isso aí. Esse é o primeiro Brutalite aí novo do nosso querido Raiden. Vamos lá pro segundo. É isso aí, minha gente. Vamos lá. O seguinte aqui, ó, vamos descer, é chamado Vai Vai Zap, onde a gente tem que fazer a string dele do frente 2, 1, triângulo e quadrado no caso, e segurar pra trás durante essa stringzinha dele de dois hits. Vamos lá. Segurei pra trás. Meu Senhor! Caramba! Oi, isso é o que ele faz na temporada dele. Estourou o maluco, cara. Eu lembro que ele faz esse golpe específico que ele utilizou no Brutalite na temporada das tempestades, quando ele é chefe e tudo. Bem legal eles terem colocado aqui como o Brutalite dele. Então, vamos lá pro próximo personagem, que é o nosso querido Kung Lao. Simbora, pessoal. O primeiro Brutalite aqui dos dois novos do nosso querido Kung Lao, ó, o primeiro aqui se chama... Logo ali, nós devemos utilizar o golpe meia lua pra trás e quadrado, que é aquele chapéu que ele dá um giro no corpo e tudo mais. Tem que segurar pra trás durante o golpe e devemos estar a uma distância de um salto pra poder efetuá-lo. Então, vamos lá. Chegar aqui pra trás, segurando pra trás mesmo. Segurei e foi. Ué, referência do Mortal Kombat 3, né? Sai picotando as partes dele ali quando o chapéu vai passando. Doideira, rapaz, doideira. Vamos lá pro segundo Brutalite novo do personagem. Seguindo aqui, minha gente, ó, com o próximo, finalizações, vamos descer aqui. Temos o corte clássico, onde nós devemos utilizar aquela string padrão dele, né? Com 1, 2, 1, quadrado, triângulo e quadrado. E segurar triângulo durante a execução do golpe. Vamos lá. Fiz a string completinha. Segurei. Ah, referência Mortal 2 também isso aí, hein? Só picotadinha na red ali, como a gente já tá acostumado. Show de bola. Então, esses são os dois Brutalites novos aí do Kung Lao. Partiu agora pros do Quan Chi. Vamos lá, minha gente. O primeiro Brutalite desses novos aqui do Quan Chi. Aqui nós temos o Tá Doendo? Ele tá perguntando pro cara. E a gente tem que utilizar a stringzinha triângulo e quadrado e segurar triângulo durante a execução dessa string. Vamos lá. Segurei quadrado. Foi. Hum, ele fazendo o cara se bater. Tome. Nossa senhora. Ó a voz do Quan Chi diferente também. Caramba, ele regaçou o próprio rosto ali só no soco. Rapaz. Vamos lá pro segundo, minha gente. O segundo aqui, pessoal, ó. Chamado soco de portal. A gente tem que fazer aquela stringzinha dele. Traz 3, 4 e 2. X, X, bolinha e triângulo. E segurar quadrado durante a execução dessa string. Aquela que ela manda o cara pra cima. Não é aquele que ele manda o cara pra cima na real. Então, vamos lá. Fiz. Nossa senhora. Olha, ele abriu um buraco ali pro... Um pedaço do carinha descer lá. Nossa senhora. Olhouco, rapaz. Então foi isso que aconteceu. A jaca do maluco entrou no de baixo e saiu ali na frente pra poder bater na gente. Muito bom. É isso aí. Vamos lá pros brutalites novos agora do Johnny Cage. Partindo agora pros dois novos brutalites aqui agora do nosso querido Johnny Cage, pessoal. Vamos lá, ó. Buraco intestinal o primeiro. A gente tem que fazer aquele golpe carregado dele do soco, né? O traz triângulo. A gente tem que segurar pra frente durante o golpe. Ele deve estar totalmente carregado. E o golpe final deve ser carregar caça diafragmas. Então vamos lá. Eu tenho que carregar o golpe. Pum! Essa senhora abriu um buraco no estômago do maluco mesmo. Você tá doido? O estômago do bichinho ali não será mais o mesmo. Alguém arruma um band-aid. Vamos lá então pro segundo brutalite do Johnny Cage. Dos novos, no caso, né? Vamos lá. O seguinte aqui, meus amigos. Chamado moldura congelante. A gente tem que fazer aquela string dele lá segurando pra frente com quadrado, triângulo e bolinha e segurar pra baixo durante a execução desse golpe. É uma das strings mais usadas dele, assim, vamos dizer. Então, vamos lá. Pum, pum, pum. Usei. Nossa senhora, rasgou o bicho no meio, rapaz. Não adianta chorar no combate. E a head do bicho voou, vocês viram, né? Tinha que ser o Johnny Cage mesmo, cara. Pô, da hora esse brutalite, ele. Muito massa, muito massa. E pra poder finalizar esse videozinho, meus amigos, agora nós vamos conferir os dois novos brutalites de Ghostface, que é o personagem que acabou de chegar. Então, vamos nessa. Então, vamos lá, meus amigos. O primeiro desses novos brutalites aqui do Ghostface que eles colocaram lá nos itens de temporada chama-se Vamos Encarar. A gente deve estar com o Assassino do Dragão Negro, a gente tem que trocar ali o Ghostface que está sendo utilizado, né? Diferente do original. Temos que utilizar Vamos Encarar, que é a faquinha. Não, vamos encarar que é a faquinha. A gente tem que utilizar o Arremesso de Faca com um salto de distância e segurar pra trás durante o golpe. Então, vamos lá. Pum, tome. Uma coisa verde, ó, de fato. Será que se estivesse vermelho, ele falaria vermelho? Ou esse verde é alguma referência dos filmes que eu não tô ligado? Depois deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Então, vamos lá pro segundo brutalite do personagem, desses novos, né? No caso, os itens de temporada. E pra poder fechar, meus amigos, o outro brutalite aqui do Ghostface, ó, chamado Surpresinha. A gente tem que utilizar o Ghostface original, nesse caso. Fazer o Command Grab que ele tem e segurar pra frente durante a execução do golpe. Vamos lá. Pra frente. Segurei. Nossa, Deus. Ó, me falaram que isso é uma referência do filme, né? Eu acho que do quarto filme que ele faz isso com o policial. Doideira demais, meus amigos. Então, é isso, pessoal. Esses são todos os novos brutalites que eu consegui adquirir até o momento aqui com as minhas moedas prateadas. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dos brutalites efetuados aqui. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E fiquem ligados aqui no canal que assim que eu for juntando mais moedas prateadas e adquirindo os brutalites aqui nos itens de temporada, eu vou trazendo pra vocês esses vídeos periódicos. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. Não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.